Olá, prepare o seu coração, porque hoje nós falaremos da grande e última rival de Yandere Simulator. Olá pessoas, hoje nós falaremos da Megami Zyko. Aqui quem vos fala é o Mulusket, e hoje vamos para mais um desses vídeos de informações sobre o jogo, sobre personagens e coisas de Yandere Simulator. Espero que vocês estejam bem, e hoje falaremos da grande rival, a boss final. A mais sábia aluna de Academy High. Sem mais, não gostei se gostei, e vamos embora. A Megami Zyko é a décima rival de Yandere Simulator, uma das alunas que irão frequentar a Academy, e também é presidente do conselho estudantil. Ela é a garota mais popular de Academy, só que ela vai ficar ausente nas nove semanas anteriores, porque ela estará tratando negócios de família. Na semana 1 ao 9, ela vai ser vista em um laptop, que tem na sala do conselho estudantil e na sala de reuniões. A gente, quando já está jogando em Yandere Simulator, a gente consegue encontrar ela ali, falando, e aí ela desliga a tela e tal, e vocês vão entender. Se você não sabe por que ela desliga a tela, você vai entender. Vamos falar um pouquinho da aparência dela? A Megami, né, ela tem uma pele clara, tem bochechinha rosada, os olhos dela são prateados, os longos cabelos prateados, até as coxas com franjas, né, e ela tem um corpo bem saliente. Ela usa o uniforme do conselho estudantil, com meias pretas, luvas e uma gargantilha com costura vermelha e laços. Ela usa a braçadeira vermelha da liderança em seu braço esquerdo, dizendo o conselho estudantil, que está escrito em kanji, né. Ela é a personificação do Saiko, né. Se tu for olhar as imagens dos outros Saikos, da família Saiko, tu vai ver a imagem dela. Vamos ver a descrição oficial dela, da Megami Saiko? Abre aspas. A Megami é a herdeira da Saiko Corp, o conglomerado empresarial mais poderoso do Japão. Ela ainda conseguiu acompanhar seus trabalhos escolares assistindo as aulas por meio de um laptop, e também conseguiu gerenciar o conselho estudantil da escola participando de reuniões por vídeo. A Megami Saiko adotou o EAD e não quis mais voltar pra escola, né. Tipo, vai ficar nove semanas, né, em casa. Enfim, ela está visivelmente chateada com isso. Ela acredita firmemente que deveria estar frequentando a escola como uma aluna normal e está ressentida com a situação atual, embora não tenha liberdade pra explicar os motivos da sua ausência. A Megami, ao contrário de outros personagens, está totalmente ciente do fato de que há uma pessoa perigosa dentro da escola. Ou seja, a Yana. Quando ela chegar na escola, ela fará absolutamente tudo ao seu alcance pra proteger a população da escola. Isso inclui instalar câmera de segurança, contratar guarda de segurança, estabelecer uma política de tolerância zero pro comportamento suspeito. A Megami claramente tem algumas informações muito importantes que a fariam ir tão longe. Mas aí é que tá. O que ela sabe? E o que a Saiko Corp tem a ver com isso? E mais importante, o que o Senpai tem a ver com isso? Também no Conselho Estudantil, né, quer dizer, no site oficial, quando a gente vai procurar sobre o Conselho Estudantil, a gente tem algumas informações, né. Megami Saiko, a presidente do Conselho Estudantil, busca excelência em todas as coisas. Ela se contenta com nada menos que o melhor. Então, montou um Conselho Estudantil composto pelos alunos mais elitistas da escola. A Megami, ela tem motivos pra acreditar que é uma pessoa perigosa nas dependências da escola, então ela alertou o Conselho Estudantil pra ser extremamente cauteloso nas próximas 10 semanas. E os autorizou a carregar spray de pimenta nas dependências. Como resultado do aviso de Megami, o Conselho Estudantil está muito mais alerta do que os outros alunos, e vai estourar uma lata de spray de pimenta ao menor sinal de que suas vidas possam estar em perigo. Isso explica o comportamento do Conselho Estudantil ser tão agressivo com a gente, né. Se a gente puxa uma faca perto deles, eles já nos prendem, já nos tacam spray de pimenta na cara, porque eles estão sabendo também que tem uma pessoa perigosa em Academy High. Então, o Conselho Estudantil está alerta. Vamos falar um pouco da personalidade da Megami? A Megami, ela... A personalidade dela é de uma disciplinadora rigorosa. Todo mundo concorda que ela é madura, responsável, inteligente, e o QI dela é de 140. No entanto, alguns dizem que a Megami age como se tudo o que ela diz e faz foi escrito em tipo um roteiro, como se ela tivesse ensaiado tudo aquilo que ela faz, sabe. Enquanto o pai tolera a presença da Yano na escola, a própria Megami não a confronta e confronta essa ideia abertamente. A Megami não gosta da ideia da Yano, né. Não se sabe por que ela está agindo tão ousadamente na frente da Yano e usaria as próprias mãos ao prender a Yano, em vez de usar spray de pimenta como o resto do Conselho Estudantil. Então, tipo, a Megami tem alguma coisa pessoal com a Yano, né. A Megami, ela tem uma aura carismática de confiança e maturidade que às vezes faz com que os adultos se sintam inferiores a ela, especialmente porque ela fala com adultos como se fossem iguais a ela em vez de mais velhos. Dada a educação dela, né, a Megami vê o choro como uma atividade que só é realizada por fracassados, o que não é condizente com a família Saiko, né. Obviamente, ela é uma Saiko e ela vai se sentir a rainha do mundo. Há rumores de que a Megami odeia ou tem medo de homens ou é simplesmente androfóbica, devido a ela aceitar apenas mulheres no Conselho Estudantil e que ela tem algo a ver com o olho perdido de Aoi Hyogoku. Aoi Hyogoku é uma das meninas do Conselho Estudantil. E não tem um olho. É sério. Vamos lá. A reputação. A Megami tem a reputação de mais 100, tá? Ela é respeitada, ela é temida e todo mundo gosta dela. A rotina dela, basicamente, é que se a Aoiya não estiver sozinha e chegar perto o suficiente do laptop na sala do Conselho Estudantil, a Megami vai começar a falar. Ele vai ser desligado depois que ela terminar sem monólogo e não ligará novamente, a menos que o jogo seja reiniciado, né. O desenvolvedor diz que a rotina da Megami a colocará próxima do Senpai ou de outros alunos. Durante a sua semana, o Conselho Estudantil vai realizar uma eleição presidencial e a Megami concorrerá à eleição. Lembrando, ela é a décima rival, a mais difícil. Qual é a história de fundo dela, né, da Megami? Ela é a herdeira da grande, conglomerada empresarial, Cycle Corp. A maior parte da vida dela foi passada dentro da sede da Cycle Corp, que também é onde a família dela mora, né. A infância dela foi fria, estéreo e clínica. O treinamento dela de CEO, né, ela também foi uma daquelas pessoas da família Cycle que foi treinada pra ser presidente, né, começou na máxima época da sua educação, da sua escola. A formação e a educação eram os dois focos de cada dia. Ela não conseguia passar muito tempo com outras crianças e foi influenciada a acreditar que desejar brincar ou sentir solidão eram fraquezas. Então ela voluntariamente suprimiu seu próprio desejo de brincar ou ter amigos. Alguém tentou intimidá-la, mas a Megami venceu o conflito. A gente não sabe que intimidação foi essa ou que conflito foi. Cada um dos rivais tem um segredo obscuro, mas o da Megami é desconhecido. Aí tem algumas coisas que a gente pode... A gente tem informações sobre a Megami, tá. A Megami não gosta do oculto, não gosta de jardinagem, nem de cosplay, nem meme, nem fofoca. Mas ela gosta de ciência, justiça, escola, família e dinheiro. Tem alguns relacionamentos da Megami, tá. Ela se relaciona com alguns personagens, né, e tipo, dentro da escola. O Kensho Saiko O Yandere deve afirma que o irmão mais novo, Kensho, é a única pessoa que sabe como entrar na pele da Megami, apertar seus botões e fazê-la perder a paciência. Ele repetidamente tenta competir com a Megami, embora ela claramente o supere. Se ela souber da morte de Kensho, Megami veria isso como uma tremenda perda de tempo e dinheiro. Olha como ela trata o irmão. O Yichiko Saiko O desenvolvedor, né, afirma que tá ciente da existência da tia dela, mas a família nunca mais falou sobre ela. A gente já falou, já fiz um vídeo aqui falando sobre a tia que sumiu do Saiko Corp, da família Saiko. Sobre o Senpai Não se sabe se a Megami gosta do Senpai ou não, mas acredita-se que sim, pois ela se refere a ele como Senpai. Megami tentará o máximo que puder pra manter o Senpai a salvo de qualquer dano. Se o Senpai tentar cometer seu homicídio depois que a irmã dele morrer, ela irá correr e tentar detê-lo. Sobre o Conselho Estudantil A Megami, ela se preocupa fortemente com os membros do Conselho Estudantil e iria tão longe a ponto de violar suas ordens se um deles fosse prejudicado. Se o jogador matar um dos membros do Conselho Estudantil, câmeras e detectores de metal serão instalados ao redor da escola e a Megami nunca toleraria um Conselho Estudantil disfuncional, né? Se a Yana enquadrasse um deles, a Megami duvidaria fortemente que eles fossem o verdadeiro assassino. Se alguém explicasse abertamente suas fantasias pervertidas envolvendo o Conselho Estudantil, ela não mostraria nenhuma reação. Agora, qual é a relação da Megami com a Yana? Como ela conhece a verdadeira natureza da Yana, elas estão no mesmo ano da escola, a Megami ficou de olho nela. Durante o monólogo no computador, a Megami é muito hostil à Yana e se referirá a ela como uma criatura vulgar e que ela exterminaria se pudesse. Isso mostra que ela tem um ódio muito profundo pela Yana. O desenvolvedor afirma que no jogo completo a Megami não será hostil se o jogador não fizer uma má escolha. Ainda não se sabe o que se refere a uma escolha ruim, né? Mas não se sabe... Mas o que se sabe, né? É que a Megami sabe que a Yana é a personagem mais perigosa da escola. Kagakusha. A Megami acha que a Kaga é imprevisível, mas uma causa potencial... Tem uma pequena preocupação sobre essa personagem, né? A Kaga pode muito provavelmente ser o pretendente da Megami para a eliminação dela no matchmaking. E como ela é a rival final, eles serão os mais difíceis de combinar, né? Que é uma personagem totalmente diferenciada da Megami, né? Porque o Kagakusha é um dos alunos... Um dos garotos da escola, né? Que frequenta a Academy e é o presidente do clube de ciências. Então, ele provavelmente vai ser o casalzinho da Megami. Olha que doideira. Sobre a Kizana. A Kizana Sunoboa é uma das rivais também, né? A Megami considera a Kizana irritante, pois pede pra ela constantemente o conselho e um orçamento estudante o maior do que o necessário. A Kizana sempre quer mais dinheiro. Ela acha que é extremamente desagradável ela. Agora, gente, vamos por algumas curiosidades sobre a Megami. A Megami foi inspirada em Shuri Fujisaki, de Tokimeki Memorial, na Juliana Everheart, de Valkyria Chronicles 2, e Satsuki Kiruin, de Kill la Kill. Eu não sei quais são as referências. A única que eu conheço aqui é o anime Kill la Kill e o jogo Valkyria Chronicles. Então, se você conhece esses animes e jogos, parabéns. Você é uma pessoa cheia de referências. O desenvolvedor afirmou que ela será semelhante a Kagura na Yuta de Umina de Eternal VN. Também não conheço. Ela é a rival favorita do desenvolvedor. O nome da Megami significa deusa e Saiko significa o mais alto. Então, se a gente for traduzir Megami Saiko, é a deusa mais alta. Quando os rivais foram apresentados, o nome da Megami foi inicialmente escrito incorretamente, como Megami Saiko. Isso foi confirmado como um erro. É Megami Saiko, tá? Ela é a aluna mais rica de Academy. Óbvio, né? Ela é da família Saiko. Como a Megami se julga semelhante, a Yano se julga. Elas se sentem fodonas, né? O raciocínio atual do desenvolvedor para a ausência dela nas nove semanas é que ela estava sendo monitorada por um membro da família, para que ela tivesse sido preparada para herdar e operar o império da Saiko. Mas vai ter mais do que isso, tá? Só que é spoiler. E o desenvolvedor não quer nos dizer. Ele também gostaria de fazer um vídeo sobre a vida durante o jogo antes da semana 10, com base em algum post do Reddit. Então ele quer fazer um vídeo desenvolvedor sobre a vida da Megami antes de aparecer no jogo, o que ela estaria fazendo. Ela vai participar da sala de aula 2.2 através de uma webcam até a décima semana. Então teremos aquela aluna especial, sabe? Isso é muito doido. Muito doido. Tá? Tem um... Há muito tempo atrás muita gente comentou aqui o mistério da menina embaixo da fonte, tá? Aqui no meu canal. E era um bug, cara. Porque na build de 1º de janeiro de 2016 a gente podia botar a câmera enquanto se abaixava perto da fonte e era possível ver a Megami ali sentada com uma parede branca. Aquela parede branca parecia preta do lado norte e tal. E quando ativava a Andree Vision tinha um contorno vermelho, significando que ela era perigosa. Isso aí era só algum local pra representar a Megami na câmera. Não tinha nada demais, tá? Era só um detalhezinho. Era um bugzinho. A Megami, ela não vai à escola a pé nem vai de carro. Ela chega de helicóptero. Porque tem um helicóptero único, né? Pra ela. E... Vai ser o único veículo aéreo do jogo. Ela provavelmente vai ser imune a quase tudo. Os métodos de eliminação da Megami são os mais relacionados à trama. Ela cheira a Shumuk, um perfume caro de Dubai. Olha só. No caso da morte, o Genshu Saiko herdaria a Psycho Corp. O desenvolvedor disse que ela será o fim de tudo. E isso é o fim do modo história. E se a Megami tivesse conhecimento prévio e tempo de preparação pra uma luta com a Osuru Chidesa, a Megami venceria. Caso contrário, a Osuru venceria. Se uma habilidade de arremesso de faca fosse adicionada no jogo, ela seria capaz de pegá-lo no ar. Se a visão de Yandere é ativada enquanto Megami estiver monologando, o discurso vai ser mais lento. Sabe-se que a Hyoba Ishii, mãe da Yana, conversou com o Saishu Saiko, CEO da Psycho Corp, e pai da Megami. Isso provavelmente explica porque a Megami está totalmente ciente de um aluno perigoso na escola. Ela tem um chip de rastreamento implantado nela pra que a sua posição seja conhecida o tempo todo. Se um membro do conselho estudante for morto, ela exige que detectores de metal e câmeras de segurança sejam instalados nas dependências da escola. O nível de suspeita de Megami durante a semana 10 era proporcionar o número de coisas suspeitas que aconteceram nas últimas 9 semanas. Se tu jogar low profile durante as 9 semanas, aguarda a Megami ser a menor na 10ª semana. Ou seja, se tu for a rota pacífica, podemos dizer assim. Quando a Megami está sozinha com a Aoi, ela se comporta de maneira diferente e é menos formal. O desenvolvedor acha que a Megami não é abraçada há anos, mesmo por familiares. A última vez que ela foi abraçada foi provavelmente quando ela era criança, provavelmente por sua mãe. A Info-chan não tem absolutamente nenhuma influência sobre a Megami. Olha isso, que bizarro, né? Lembra que eu falei no vídeo da Info-chan que será que alguém abriria a porta da Info-chan? A Megami seria a mina que chutaria a porta da Info-chan. O desenvolvedor acha que a Megami tivesse que lutar com o Budo mas suta, as regras determinariam quem venceria. Se não houver regras, puxão de cabelo, golpe baixo, Megami venceria porque Budo não esperaria isso e se recusaria a lutar sujo. Se houver regras, Megami perderia pra Budo. Olha que doideira. Bom, pessoas, o que eu acho? Megami sai como uma das personagens mais perigosas, mais instigantes, mais dozes de Ander Simulator e eu tenho medo dela. porque ela é a fodona, ela sabe de tudo, é a mais bonita, é a mais inteligente, 140 de QI, vai sentar porrada, sabe quem é a Yann. Ou seja, vai dar loucura. Comenta o que você achou, o que você acha da Megami e cuidado, na décima semana ela aparecerá. Um abraço, Molo Squete, valeu e falou.